Esse você vai levar para a Natália que o dela lá quebrou. Cadê? Cadê? Botei a doidão. Ricardo! Balava! E aí, homem? Tá se bem? Tranquilo. Aqui tá se bem também. Eita, hoje é burro. Aqui é poderosa. Então, Ricardo. Olha o sonho, olha o sonho. Então, vamos, galera. Vamos embora, vamos. Se não quer nada, tem muito chá.